É muito importante que a empresa tenha uma política de frotas bem definida, bem desenhada, porque é através dela que cada envolvido nessa operação vai conhecer o seu papel. O que acontece quando alguém da sua equipe sofre um acidente de trânsito? E quando um dos seus condutores leva uma multa, quem arca com prejuízo? Você tem certeza que todos eles estão aptos para dirigir? Gerir frotas é o mesmo que gerir vidas. Mais do que cuidar do patrimônio da empresa, você tem que zelar pela vida dos colaboradores que estão atrás do volante. Seu papel é fornecer todas as ferramentas e informações necessárias para que esses condutores possam cuidar melhor deles próprios e dos seus veículos. A operação da frota se desenvolve em um ambiente de alto risco, que é o nosso trânsito. E nesse cenário, risco e dúvida é uma mistura que não combina. Por isso é muito importante que a empresa tenha uma política de frotas bem definida, bem desenhada, porque é através dela que cada envolvido nessa operação vai conhecer o seu papel. E o conhecimento dessas regras de forma clara para todos, com certeza, evita riscos patrimoniais. E o que é mais importante, vai minimizar, vai diminuir muito os riscos para a vida daqueles que estão envolvidos na operação da frota. As consequências da não execução de um plano de redução de risco nas estradas podem ser muito graves. Além dos custos elevados quando se trata de sinistros envolvendo os veículos da sua empresa, os danos à imagem e à reputação da companhia podem trazer perdas imensuráveis. Uma dica de ouro na construção de uma boa política de frotas é que o gestor pare para poder entender e analisar a sua operação. E a partir dessa análise, ele faça um diagnóstico dos pontos de risco, tanto para o patrimônio quanto para a segurança das pessoas. E com esses dados em mãos, ele possa construir um documento que traga regras que vão, com certeza, dar um ganho patrimonial para a empresa, com redução de despesas, de custos e, principalmente, agregar segurança para as pessoas envolvidas na operação da frota. Construir uma política de frota é requisito número um para você, gestor, que quer ser mais estratégico. E é para te ajudar a desenvolver esse documento que o PGF, Programa para Gestores de Frota do Instituto Pará, criou um módulo exclusivo sobre esse assunto. Você quer saber mais sobre o curso? Então coloca seus dados no link que vai aparecer aqui no vídeo. E no terceiro episódio da nossa websérie, a gente vai falar sobre como você pode ser um gestor mais estratégico na prática. Não perca!